E o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo parece gostar de uma polêmica. Ele está nos Estados Unidos, onde participa nesta quinta-feira de um debate na Faculdade de Direito de Harvard sobre os papéis das Supremas Cortes. Um dos questionamentos será sobre quais competências uma Suprema Corte não deve ter. Barroso já adiantou a sua resposta, viu Andréas? Vou começar esse tema com você. E ele alfinetou o Gilmar Mendes. Tem uma aspas aqui pra ele, olha só. A competência que joga o STF na tempestade política é uma que ele não deveria ter, a de funcionar como juiz criminal de primeiro grau para autoridades encrencadas. Tudo mais é administrável. Fecha aspas. O que você achou da declaração do Barroso? Em tese, eu concordo. Não tem nada a ver com o Gilmar Mendes. Os problemas do Gilmar Mendes são outros, inclusive com o Barroso. Nenhum dos dois é santo, certo? Muito importante. Nenhum dos dois é herói. Para mim, o principal problema do Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, é, grosso modo, uma combinação entre o abuso das decisões monocráticas, que faz com que os ministros batam cabeça frequentemente e causem aí uma origem, uma origem evidente para a Cisânia que há naquela corte, decisões monocráticas que permitem que a gente fale, já escrevi sobre isso, na existência de 11 supremos. Porque é o que há. Eles podem tomar decisões soberanas, que depois vão ter revistas, muito depois vai causar a bagunça. Esse é um problema. O outro problema do Supremo, esse é o maior, é aquele contra o qual tem me batido aqui, tem escrito no jornal, e aí o senhor Roberto Barroso é o principal responsável. Nunca vai fazer uma autocrítica a esse respeito, porque ele acha mesmo, e aí é uma disturpação do papel de guardião da Constituição, ele é o principal responsável pela cultura legisladora da Suprema Corte. Ele tem uma concepção, ele é o principal responsável, ele fez isso avançar na agenda do Supremo, claro, acompanhado pelos seus fiéis escudeiros, Luiz Fux, Edson Fachin e Rosa Weber. A ideia de legislar, de pegar o texto constitucional como base para a criação, né, ele é uma espécie de, ele defende isso, um novo constitucionalismo, né, a partir do qual se interpreta para fazer avançar anseios da sociedade. Esse, para mim, é o principal problema da Suprema Corte, aliado ao que eu já disse, o excesso de decisões monocráticas. Eu esperava a autocrítica desse senhor. Ele não é alguém que pode falar, se não como autocrítica, sobre os excessos de papel do Supremo Tribunal Federal. Mas ele está falando especificamente sobre a inadequação do Supremo julgar em primeira instância autoridades aí encrencadas na esfera criminal. E com isso ele está antecipando a discussão que vai acontecer na semana que vem, Patrick, porque o Alexandre de Moraes devolveu para julgamento, para pauta, a discussão sobre o foro privilegiado. Ela parou justamente no momento em que ganhava uma tese que restringe o foro privilegiado no Supremo, restringe a quantidade de autoridades que têm direito e as circunstâncias em que elas têm direito ao foro privilegiado no Supremo. Ele, Barroso, foi o relator desse processo, foi seguido pelos seus cupinchas aí, a que o André Aza se referiu, e aí o Alexandre de Moraes entrou e pediu vista. Então agora a gente vai ver se essa tendência a reduzir o foro se confirma na volta do julgamento, ou se um outro grupo começa a levar a maioria para o outro lado. Eu acredito que o Alexandre de Moraes vai abrir uma divergência no voto do Barroso. Ele vai votar pela manutenção do foro em maior escala do que aquilo que o Barroso prevê. É um julgamento importantíssimo esse da semana que vem, porque ele influencia em tudo da Lava Jato, é isso, dia 23, ele influencia em tudo da Lava Jato e de outras operações importantes daqui para frente, e também deve ter um peso importante aí nas eleições, para que autoridades decidam aqui, vão se candidatar, para que os partidos fechem as suas estratégias. Então ele está se antecipando a essa discussão. Marcelo Madureira. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu tenho muito respeito, admiração pelo professor Luiz Roberto Barroso. Escutei já em algumas oportunidades, e acho que principalmente comparado com os outros membros do Supremo Tribunal Federal, ele se destaca. Dito isso, eu acho que uma das principais, talvez características a serem adotadas pelos nossos tribunais, principalmente o Excelso Sodalício, o principal do Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, é principalmente a descrição, ser discreto, ser respeitável, não trazer a público lavação de roupa suja, enfim, respeitar o poder que lhe atribui a sociedade. Eu acho que realmente que ele tentou alfinetar o Gilmar Mendes, querendo antecipar essa pauta importantíssima, quinta-feira vamos acompanhar aqui no 3 em 1, e já que ele falou no Gilmar Mendes, eu aproveito também para falar no Gilmar Mendes, porque eu queria saber onde é que está o ministro Gilmar Mendes durante esse feriadão, porque ele precisa voltar imediatamente para soltar o Jacob Arata, o meu amigo. E outros aqui do Rio de Janeiro, que foram presos justamente na véspera do feriado, onde é que está o Gilmar, meu amigo? Aparece para soltar lá no Mato Grosso do Sul, a família Poutinelli, o André e o André Júnior lá, o pai e o filho já foram soltos lá para a alegria do Carlos Marum. É assim que tem que funcionar a justiça no Brasil, pessoal. A justiça tem que ser rápida. Ô Gilmar, cadê você, rapá? Ô, assim não dá.